Esse filho É o nosso amigo É o nosso amigo É o teu, 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 teu Venha a glória do Deus É alimentar o mundo Para nossa alegria Oh, oh, oh Pagou a glória Esse filho Pagou a glória Ale, alegria e malandona Quando o Deus cumpriu na alma de qualquer Onde queira mais Não deve imaginar Pagou a glória 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 Pagou a alegria Desse filho Pagou a alegria Pagou a alegria Da unir de ter um Sou tu Tenho amor de Deus Quero imitar tu Para a alegria Pagou a alegria Desse filho Pagou a alegria 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 Pagou a alegria